Música Passando rapidinho pra falar de três reprises muito boas em cartaz para crianças nos palcos de São Paulo A ótima comédia Mundo Cão no Teatro Morumbi Shopping, sábados e domingos às 15 horas até 11 de junho A sensível montagem de Flor Bela e Todas as Palavras do Mundo no Teatro Sérgio Cardoso Grátis neste domingo dia 28 às 11 da manhã E o musical Raiz de Onde Vem o Baião, da companhia O Que de Que, de graça também ao ar livre no Parque Augusta Também neste domingo 28, mas às 15 horas Vai com a família em qualquer um dos três, que eu garanto